Deus Domingo Deus Domingo Deus Domingo Ao ponto de seu filho entregar Morreu em uma cruz pelos pecados teus Tudo isso fez por te amar Quem pode cantar comigo diga Deus não abre mão de você Deus não abre mão de você Você tem muito valor, eu sei Deus não abre mão de você Mais uma vez diga aí Deus não abre mão de você Ele não abre mão de você Deus não abre mão de você Você tem muito valor, eu sei Deus não abre mão de você Se não fosse assim Ele não teria morrido por ti Se não fosse assim Você não estaria hoje aqui Ele cuida de você Suas dores Ele vê Até suas lágrimas Ele pode entender Se não fosse assim Ele não teria morrido por ti Se não fosse assim Você não estaria hoje aqui Ele cuida de você Suas dores Ele vê Suas dores Ele vê Até suas lágrimas Ele pode entender Se não fosse assim Deus não abre mão de você Ele não abre mão Deus não abre mão de você Você tem muito valor, eu sei Deus não abre mão de você Deus não abre mão de você Deus não abre mão de você Você tem muito valor, eu sei Deus não abre mão de você Diga aí! Você tem muito valor, eu sei Diga aí! Deus não abre mão de você Você tem muito valor, eu sei Respira e fala comigo assim, ó Deus não abre mão de você Ele não abre mão da sua vida Ele te ama Pode ser melhor para o nosso Deus, não pode? Aleluia! Amém! 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 Amém!